Gabriel, você não canta de admirar as placas, não? Não, mas é muito bonita, né? Gabriel, Bruna. É. Ah, eu tô colhendo aqui de vez em quando. Pois é. Sabe o que você tinha que estar olhando? O quê? As crianças. O que elas estão fazendo? O que as crianças estão fazendo, Pepo? Vem, filho. Vem. O que tá acontecendo? Cadê as crianças, Pepo? Cadê? Cadê as crianças? Ih, na cozinha. Eu tô ouvindo barulho mesmo. Cadê? Ih, fala, Bruno. O que eu puder falar? O amendoim. Obrigada, Pepo. Ih, ou um também? O que vocês estão fazendo? Doce antes do almoço. Ovo de colher. Sim. Mas vocês não almoçaram ainda. O que vocês estão fazendo doce? É. É que a nossa professora vai ter um concurso que qual ovo vai ser mais gostoso e qual ovo vai ser mais bonito. Aonde isso? Na escola. E daí é de dupla. E vai ter uma outra dupla também, né? Então a escola tá concorrendo. Sim. Hum. Mas pode pegar um moranguinho aqui com chocolate? Não, não, não. É nosso. A gente tá levando pra gente concorrer. Ah. E o prêmio vale a pena, é? É. E muito. É uma cesta cheia de coisa gostosa, né? Sério? Então eu precisa ganhar esse negócio, Bruna. Ah, eu também acho. Tem que vocês usarem aí. Nutella. Morango tá bonito, gente. E a gente vai colocar M&M. Sim. M&M também? Combina M&M com morango? Eu acho que também não combina muito não. Eu acho que não combina não. Mas Nutella com chocolate e morango, eu acho que é a combinação perfeita, né, Bruna? Eu acho que só assim a gente tem uma chance de ganhar, né? A Páscoa então tá garantida, tendo que a gente tá de dieta. Vamos subir pra gente não cair em tentação? Vamos, vamos. Vamos. Deixa eu só pegar o moranguinho aqui. Não, não tem nada. Mas só um. Você tá pagando pra onde? Tem, calma. O que vocês tão fazendo? O que vocês tão fazendo, meninas? Tão neovindo, gente? Tão neovindo. Deixa elas lá. Deixa elas. Vamos pro quarto, vai. Vamos pro quarto, senão eu vou ficar aqui. Eu vou querer comer um monte de chocolate. Eu não posso. Vamos, não, filme? Não. Bebê, você tá assistindo isso de novo? Ai, eu tô. Eu não acredito que isso aconteceu com o coitado da professora, né? Não é laxante, gente. Colocaram laxante e ela se cagou inteira, coitadinha. Na maçã. Nunca aceite maçã dos alunos. Nunca aceite maçã ali, viu? Vai aqui. Vou falar em escola. Olha quem tá me ligando. Lá vem bomba, hein? Tô até vendo. Oi, Thaís. O que foi? Alô, Bruna. Então, deixa eu te falar. Suas crianças, elas foram as finalistas no nosso concurso de ovos de Páscoa. E aí a gente vai fazer uma semifinal presencial, concorrendo a uma cesta de Páscoa. Ai, ganhou. E eu preciso que vocês venham hoje à tarde na minha sala. Ah, tá bom. Pra pegar o prêmio? É, já ganhamos? É, pegar o prêmio não. Elas vão concorrer com mais uma outra dupla. E por que a gente tem que ir? Já não concorreu? É. Sim, elas vão ter que montar os ovos na minha frente, pra eu ter certeza que vocês não interferiram em nada. Ah, então você tá falando que a gente tá roubando. Ai, que mulherzinha, gente. Tá bom, minha filha, a gente vai. Eu não duvido de nada, mas eu preciso de vocês hoje à tarde. Tá bom, tá bom. É, a gente vai. Tá bom? E a gente prova que não as crianças que fizeram. A gente não as doam. E as crianças são talentosas e você vai ver isso. Tá bom? Passar bem, tá? Passar bem. Tchau. Ah, que mulher. Ah, que mulherzinha. Não é? Ah, mas as crianças vão ganhar e o Gabriel tá no final. Quem vai fazer melhor que elas? Ninguém. Ninguém, ninguém. Porque você viu, ela com morango. Não tem combinação melhor. Vamos, vamos, vamos. Vamos se preparar. Vamos se preparar que eu quero chocolate. Gabriel, eu tô tão ansiosa. Eu também tô, eu também tô. Mas, vai. É aqui mesmo? Sem certeza? Salve ela, né? De entrada. Oi. Oi. Não sei, vocês já estão atrasados, né? Bom, eles são sempre grossas. Quando que não é grossa, né, Bruna? Pelo amor de Deus. Dá licença. Com licença, vai. Opa. Deixa esse aqui. Ah, que vacilação. Bom, porque eles sempre levam bronca, premiação nunca. Né? Esses aqui são a dupla dos pais. Oi. Tudo bem? Olá, tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Oi. Tudo bom? Boa sorte pra vocês, vocês vão precisar, tá? Eu acho que não. Vocês vão precisar. E eu acho que vocês também vão precisar um pouco de sorte. Eu também acho. Bom, vocês já viram? Vocês são ótimos. Ah, claro que são. Ótimos também, viu? É. Vamos ver que vence melhor. É. É. Assim como vocês já viram na mão dela, eles vão estar recebendo esse certificado já antes da competição, pela honra, né? Que eles fizeram uns ovos muito lindos. Eu gostei bastante do trabalho. Galinhas, olha o que vocês ganharam. Vou certificar. É, o meu também ganharam, tá? Olha que lindo. Olha que perfeito. É, pelo menos um prêmio de consolação pro segundo lugar, né? Ah, com certeza não. Viu? Eles vão levar essas cenas. Acho que vai ser uma briga bem boa, viu? Ah. Eu também acho. Eu acho que se todo mundo tá na final, a QMS, né? Mas as crianças tinham me falado que tinham um outro prêmio, não era só um papel, né? Mas o prêmio que todos estão ansiosos é essa linda cesta de chocolates. Deixa eu ver isso aqui. Tem dentro. Nossa. Ai, Gabriel, que fofo. O que tem dentro? O que tem dentro? Olha, olha bastante. Olha. Toma cuidado, Gabriel. Olha o chocolate. Desculpa, desculpa. Deixa aí, pronto. Que não é quebra aqui, vai. Se não você quebra, as crianças ficam sem prêmio, né? É, é. Deixa eu ver. Quebra, tá? Não, não sei. Do nosso, né? Das nossas crianças. Eu sim. Bom, Diana, vamos parar de barrar. Vamos começar essa conversão, né? Vamos ver como tá aqui. Querida, então, cumprimentem a outra dupla, porque eu ensinei vocês serem educadas. Como que é o nome de vocês? Júlia. E você? Gustavo. Júlia, Gustavo, né? Júlia e Gustavo. Cumprimentem, dêem as mãos aos concorrentes, como eu ensinei, vai. Dá a mão. Para de briga, né, Júlia. Para de briga. Tinha que ser os barracos. Oi. Ei. Ei, que barra que era o nome? É, quer roubar meu nome, querida. Júlia, né? Meu nome é Ana, né, Júlia? Não sei se você sabe. Ih, deixa eu me brigar por causa do nome agora. Ai, meu Deus. Parece Eloísa, né? É, parece Eloísa. Bom, o que que é? O que que é os ovos ali? Os das meninas eu sei que era morango com Nutella. Vocês vão dar alguma coisa da receita final, meninas, ou não? Não? Não. Eu acho que falta mais morango. Coloca uma outra camada. É, coloca mais morango. Isso, isso, isso. E o deles? O que que é o de vocês? Leite condensado com a M&M. Hum, entendi. Tem ali um pouquinho ralado, né? Hum, bom também. Ai, querida, sai daqui, vai pra lá, nossa. Sai você. Meu Deus, nossa senhora. Cai aqui no outro lado. Ei, o que você tá aqui? Ana, faz o seu na paz, né, fofa? Não é? Ô, Thaísa, vem cá. Essa tem alergia de alguma alimento, alguma coisa? Ai, tá louca, ó. Ei, meninas, 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 meninas. Ei, 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 ei. Você é louca, tá batendo na minha filha? Ela que começou. Ela não tem educação, não? Ela que começou. Ela não tem educação, não? Ela não tem educação, não? Oi, o que foi? Cadê o nosso ovo? O quê? O nosso ovo. Cadê o nosso ovo? Cadê o nosso ovo? Ai, meninas, meninas. Peraí, 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 peraí. Gente, peraí, peraí, gente, peraí, peraí. Calma, não existe. Thaísa, dá um jeito. Cadê o outro? Mas eu tô aqui, o ovo. Mas tava aqui o ovo. Mas tava aqui o ovo. Peraí, peraí. Calma aí, calma aí, gente, calma aí. Calma aí. Alguém pegou o nosso ovo. Com certeza. Como assim alguém pegou, só tá gente aqui dentro da sala. Pois não. Não existe. Ou foi vocês, não foi seus criatórios. Eu acusar a gente, não chega. Os meus, eles não falem isso. A gente ganha na raça, pessoal. Vai lá buscar o ovo dele. Ah, ele roubou o ovo? O ovo. O ovo. Isso, isso, isso. Eu sei que ele vai ganhar na raça, né? Que sujeira. Que sujeira. Que sujeira. Que sujeira. Que sujeira. Aí, Bru. Devolve. Comeu os morangos ainda. Tá estranho isso? Nossa. É o outro. Que sujeira. Comeu os morangos. Coloca mais morangos. Coloca mais morangos. Não, não, não. Coloca mais morangos. É, coloca mais morangos. Eu exijo o tempo, viu, Marisa? Não, não, não. Chega, chega, chega. Vamos provar logo esses... Gente. Abrião. Tá sentindo uma caixa. Alguém pisou, não? Olha os pés, olha os pés. Olha os pés, gente. Alguém pisou na porta? Alguém pisou na porta? Sente. Não, não, gente. Tá bom, chega. Tá com cheiro estranho, mas... Nossa, que horrível. Nossa, gente. Deve ser o banheiro. Você vai começar pelo Paulo. Eu vou começar pelo deles. Eu acho que foi o nosso. Será que o nosso vai estar melhor? Será? Não, o nosso está melhor. Com certeza. Esse momento é importante, vai. E aí? E aí? O que é esse aí? O que é? Excelente, né? Maravilhoso. Excelente, maravilhoso. É chocolate branco? O que é? 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 Nossa, só o leite de calhessado? Mas tá escorrendo tudo. Tá muito escorrendo tudo. Aí, ó. Muito bom. Tá verdade. Vamos. Calma, calma. Meninas, deem as mãos. Vai, gente. Vamos torcer. Vem cá, vem cá. O momento é agora, tá? Vocês usaram Nutella da mais cara, morango. Eu sei que vocês vão ganhar. Uhum. Com a vontade. Nossa, bem. Com a vontade de um minho. Vocês vão ganhar, beleza? Nossa, tá um cheiro ruim. Peraí, peraí, peraí. Alguém deixou aberto aqui. Por isso que tá ferendo. Ah, deve ser. Ah, é isso, então. Ah, eu vou provar isso aqui. É, da primeira vez, eu vou com uma cara bem melhor. Tenho certeza que você ajudou as crianças. É um morango. É um morango, certeza. Mas vai tá bom, vai. Tá horrível esse ovo. Uhum. O quê? Tá horrível. Ah, tá horrível. Tem força, meu sapato! Peraí, gente, calma aí. Peraí, calma aí. Nossa, que louco eu! Não acredito que você... Calma, calma, calma. Dá para ter explicado aqui. Ih, para eu. Que louco! Que louco! Não, 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 meus filhos são melhores. Olha os filhos dela rir. Deixa eu dar a cara de vocês. Não foi porque eu... Eles estão rindo, você não vê... Você não vê que eles estão rindo. Não, eles estão achando graça do que elas fizeram, né? Me bacharia. Sim, maldade. Sim, maldade. Me bacharia. Me expulsa, você não pode expulsar. Me expulsa, você viu o que eles fizeram no meu ovo. Mas tem alguma coisa errada, minhas crianças nunca fizeram isso. Aí a Ana Julieta, eu daria uma porta pra alguém correr. Peraí. Eu não duvido nada de vocês dois. Não precisa da bosta, não. A gente já tem bosta na minha perna, Bruna. E tem na sua. E agora, Gabriel? E agora? Os crianças não podem ser de bosta da escola. Vocês perderam. Por favor, saiam da minha sala. Eu preciso do banheiro. Eu preciso vomitar. Gabriel, eu preciso limpar a minha perna. Gabriel, 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 olha a pira. O quê? Esse, esse é o ovo das crianças. Esse é o ovo original das nossas crianças. Olha a embalagem, tá indo comprar em casa. Bruna, as crianças deles cagaram o ovo. Eles não têm limite, eles são piores do que a gangue. Que coisa nojenta. E a professora comeu. Ela comeu bosta. Tem que passar a risa. Mas que nojo. A gente tem que mostrar isso, Bruna. Eu preciso de papel. Primeiro, eu preciso limpar a minha perna. Tem bosta na minha perna. Eita bosta. Ai, que nojo. Não, não. Nem eu. Ai, lava a mão. Lava a mão. E agora, vamos mostrar. A gente tem que salvar as nossas cestas da expulsão. Vamos, agora. Gente, pera aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Antes de entregar essa cesta aí, porque essa cesta é nossa. Não é. 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 Pera aí. Não é de vocês. Sabe, eu fui no banheiro vomitar, porque isso aqui tá bem nojento, realmente. Tá um mojo puro. Muito. E a gente encontrou alguma coisa lá, sabe? O que você encontrou? A gente vai mostrar pra vocês. Você viu o ovo das crianças quando o trouxeram a primeira vez, não viu? Você até falou que tava mais bonito. É. Tava, tava bem bonito. E você viu elas fazendo aqui. Então você sabe o que é isso? Meu Deus. Que é isso aí. Eu não acredito. Pera aí. Eu tô achando que eles fez de novo isso aí. Então experimenta lá de novo. Vai se pernuiar lá de novo. Experimenta lá de novo. Você viu? Você viu isso aqui. Eu provo? Eu provo pra você ver. Você viu, você viu o nosso ovo E é o mesmo Cheiro, tá barato esse ovo agora Vômito Tá com cheiro de Nutella Não é Nutella? Vocês não fizeram isso, né? Não Esse é o ovo das minhas meninas Mas tá melhor que o dos meus filhos Eu vou falar um negócio pra vocês Tá muito melhor Mas independente Eu quero os dois expulsos Mas peraí, como assim? Você não pode ser expulso O senhor pegou uma doença por conta disso Podia ser ovo de ouro, filha Eu não quero saber Vai embora, gente Peraí Eles cagaram no ovo, você tem noção disso? Cagaram no ovo Mas eles colocaram bosta, ela comeu Isso é um absurdo Isso é baixo até pra eles Mas eles nunca fazem isso Eu vou ver Mas fizeram Não, não, não Eu vou ver certinho Então vai, então Vai, vai Vai, vai Vai, vai Que choque isso Nossa, isso é um absurdo Acho que você devem pedir desculpa Para as minhas meninas Não é, Thaís? Eu também acho Meninas, me perdoem A cesta é toda de vocês Bruno, agora Eu vou fazer até um ato de gentileza Ó O ovo Tá até meio torto, né? Mas só pra você Pra tirar o gosto de bosta da boca, tá, professora? Vocês não ligam bem, meninas? Vem falar em bosta, Bruna? Vamos embora Antes que a tese pra gente limpar isso aqui, né? É, vamos lá Vai, 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 vai Bora, 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 bora Tchau